e aí pessoal tudo bom com vocês eu espero que sim vamos aqui para mais um vídeo eu retorno novamente pessoal nessa plataforma aí a casum tá a casum aí deu umas modificadas né no site e eu vou mostrar para vocês aí essa a atualização tá eu já tenho aí vídeo aí dessa plataforma eu vou só passar aqui rapidinho vocês podem ver aqui é uma plataforma que você pode ganhar dinheiro né com as suas redes sociais em dinheiro e seguidores com suas redes sociais começa agora então aqui como é que você vai ganhar dinheiro ganhe pontos converta os pontos e ganhe seguidores né o serviço aqui são é ganho com seu perfil é ganho fazendo o que você já faz é seguir curtir nem comentar suas redes sociais e quanto posso ganhar aqui é o valor é o limite que você aí depende da sua capacidade de tempo né e e e do seu equipamento que você quer né aqui você pode ganhar tanto pelo seu smartphone como para o seu pc e aqui eu falo é fica famoso ganha milhares de seguidores e curtidas você pode também receber as curtidas né você troca os seus pontos pelas curtidas tá como posso usar nosso sistema ganho pontos realizar aqui né as tarefas conseguir comentar como já foi falado aqui né aqui converta o dinheiro ganha seguidores né então esse aqui é a casu tá eu vou fazer meu login tá aqui pra gente para ir na plataforma para mim fazer mais uma vez aqui pessoal vamos dar uma pausa aqui para me apresentar é uma grande oportunidade para que você possa aprender aí né como se trabalha em casa se você quiser aprender como trabalhar a partir de casa veja esta oportunidade o curso profissão home office e descubra como faturar com o simples prático passo a passo sem precisar vender um único produto veja o vídeo que vai aparecer aqui do card né que vai te ensinar como trabalhar para multinacionais como google facebook netflix e usando apenas seu celular ou seu pc com internet algumas horas vagas na semana curso profissão home office e né vou entrar aqui minha conta estou entrando na minha conta nesse caso aqui pessoal vocês podem ver aqui né bem-vindos estamos na versão beta então eles estão ainda né mudando aqui a plataforma né aqui só tá com instagram depois vão colocar mais aqui o creio né outras outras redes sociais nesse caso aqui eu tô com 52 pontos tá mas é ponto meu mesmo tá eu o que eu fico assim é impressionado muitas vezes que eu vejo vários vídeos aí de vários YouTube né que o cara diz que tem aqui né cara ganhou 50 reais aqui tá com 50 reais aí um mês tudo é mentira pessoal entendeu eu não assim eu não é assim eu não creio né que essas pessoas têm essa capacidade de passar esse tipo de informação é muito mais viável ser uma pessoa honesta né falar a verdade é o mesmo você fazendo isso aqui você sozinho tendo vários perfis você não vai chegar aí né a um saldo aí tipo aí cem reais é 200 reais então 50 reais aqui sozinho cara é muito difícil então seja seja sincero entendeu um com seus inscritos é pra quem você tá passando a informação então porque você é assim ó total de indicado o cara mostra aqui é 400 né 400 é 54 50 reais aí vai ver aqui o cara tá com 300 indicado né quem gerou esses pontos esse saldo aqui para ele foi indicado não foi ele então é preferir que você fala a verdade é verdade entendeu ela por ter os inscritos cara diz assim ó eu ganhei isso aqui eu tenho 12 perfis né nem que o cara tenha 10 perfis o cara não vai ganhar o cara não vai chegar porque é muito pouco né ele vai ganhar precisa de um tempo para você acumular é pouco é mas você tá ganhando gratuitamente tá então aqui o cara diz é que ganhou 50 reais aqui mas tá com 300 indicado os indicado foi quem gerou esse valor para ele não foi ele disse que foi ele mas não é então muito dinheiro que é gerado para certo tipo de youtuber que disse que ganhou é os indicado dele cara tá com muitos inscritos né o cara tá aqui com 300 inscritos gerou se esse dinheiro para ele entender 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 é isso isso é a forma de trabalhar é você passar eu tô indicando para vocês aqui se vocês entrarem aí fazer as atividades você vai me gerar aqui bônus né porque tem aqui um link né o link aqui de indicação aqui ó que você indica e ganha 10% tá então se você chega eu chego aqui para você para você e digo que eu ganhei isso aqui ó que foi eu que ganhei não não foi eu ganhei né é muito difícil você chegar aqui né a 50 sozinho 50 reais sem raiz essa é a própria realidade então tem que ser franco né com as pessoas tá então para você chegar aqui você tem que realmente que indicar pessoas fazer aqui um um uma tabela muito grande aqui de indicados para poder trabalhar para você entendeu então o meu intuito aqui é sempre falar a verdade e passar aí as informações concreta né para não deixar nenhuma dúvida porque os meus vídeos sempre é para pessoas leiga né que tá adentrando nesse mercado de home office de ganho extra né de dinheiro extra que tá aí entrando para poder faturar alguma graninha aí qualquer então não tá por dentro então os cara chega começa a falar mentira entendeu então as pessoas começam a trabalhar para ele não é assim que funciona tem que ser sincero né então quando você vê aí algum youtuber já eu ganhei x tem que olhar os indicados quantos indicados você tem aí eu é os indicados que gerou então não é mais fácil você falar né então aqui pessoal é assim você ganha os pontos tá você tem que ter os perfis você vai indicar com o teu link de indicação aqui ó mas tá falando você ganha 10% você fazendo um trabalho de indicação né você entrando nas suas redes sociais procurando isso aí também é um trabalho de divulgação também não tá errado tá mas é bom falar né vou falar assim olha eu fiz divulgação aí o social é fora do brasil e aí consegui mais de 100 indicado e os pessoal tão trabalhando entendeu então eu tô ganhando também porque eu fiz essa divulgação se você quer ganhar realmente não fique só com você fazendo o trabalho que vai ser difícil você chegar aqui né um é pouco é pouco está sozinho faça o serviço serviço também de divulgação tá a divulgação também que que traz é por isso que tem aqui o sistema de indicação para você poder também ganhar aqui né indicando para outras pessoas as pessoas vão entrar através do seu link e ganhar 10% né de todos os pontos que você indica então se eu tenho aqui 300 300 pessoas aqui fazendo as tarefas com seus perfis né aqui eu vou crescer meus pontos eu fazer nada aí então depois eu troco aqui tô com grana aqui então prova de pagamento beleza só que o problema e fez também um trabalho de divulgação agora se você não fazer um trabalho de divulgação vai ficar você sozinho aqui gerando ponto tá e vai ganhar pouco tá então é em qualquer plataforma qualquer sistema mas deixe que o sistema pague né é viável você fazer e também fazer a tua divulgação é você pega esse link aqui aí vai no teu Facebook no teu YouTube aonde aí em site aí de 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 todos tipos de site que você vê aí entendeu que tem pessoas aglomeradas você vai divulgando aquele da cada pessoa se quer ganhar dinheiro também entendeu então você tem que ver desta forma tá pessoal então aqui é um é uma plataforma simples que você vai ganhar né usando suas redes sociais tá aí vai ganhar aqui ó isso aqui foi só eu porque eu não tenho nenhum indicado que foi só que eu fiz teste com as minhas redes sociais tá como eu vou mostrar aqui ó tô com esse saldo aqui eu posso na hora que eu pegar esse 52 aqui ponto 8 e converter ele vai ele vai passar aqui pro meu saldo aqui ó agora vai passar aqui para o meu saldo esse valor aqui 36 centavos tá eu sozinho fazendo isso mas eu fiz pouco tá agora se você tem aí é um dia tem tempo também para poder fazer isso também você não vai ganhar de graça é você tem que ter um tempo no menos tem que investir teu tempo tempo para fazer e tempo para divulgar para você poder ter uma renda básica aqui para que você possa aí realmente sair satisfeito tá pessoal você não vai fazer duas três vezes passar um 25 minutos todo dia e vai querer ganhar aqui ó um monte de dinheiro só no mês tá então essa aqui é a caso você vai é uma plataforma nova que você vai ganhar é fazendo indicação é e também ela tá na versão beta você tem aqui o teu superfície tá o que que você vai fazer aqui você vai se cadastrar vai vir aqui em perfil coloca o teu instagram tô com dois instagram instagram aqui ó tá você pega o nome dele ó pega esse nome aqui que tá lá teu instagram coloca o arroba e coloca aqui o teu nome o nome do seu do seu canal do seu é do seu perfil aqui tá no caso do meu perfil isso aqui ó tá eu peguei lá coloca o arroba primeiro coloca aqui vem aqui escolhe aqui qual é o tipo de gênero né masculino e feminino aqui o estado que você escolhe teu estado aqui também é seu é seleciona o seu estado é se coloca de novo aqui tá então pessoal e esse aqui são as regras né você tem que cumprir essas regras aqui tá não utilize perfis com uma foto aleatória não altere o nome tá blá 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 tá então tô com esse dois perfis aqui você também pode fazer aqui a parte manual tá depois que você fizer aqui você pode instalar essa extensão aqui ó para fazer no automático para você se você não quer fazer manual é você instala aqui ó vou vou fazer aqui os seguidores né aqui ó instagram eu vou seguir tá eu vou escolher o meu meu instagram que eu quero aqui eu escolhi isso aqui aí eu vou vim aqui como tá escrito aqui não preciso fazer mais nada tá vou iniciar aqui ele vai me dar um perfil eu vou exibir vou curtir aqui ó vou fazer nesse caso aqui eu já curti tá vendo ó já tá curtido aqui só vou fazer confirmar vou nesse aqui novamente vamos ver se eu vou curtir tá vendo vem aqui vou curtir aparecer o vizinho posso fechar e confirmar e assim você vai fazendo isso manualmente tá isso aqui é manualmente tá vendo é rápido vem aqui ó apareceu vizinho fechou confirmar isso aqui você tem que fazer isso tudo agora se você não quiser fazer né e essa essa parte manual aqui ficar fazendo isso aqui você vai instalar é essa extensão aqui ó você vai instalar que tem um vídeo zinho como é que você como é que funciona você vem aqui ó clica aqui e você manda instalar extensão aqui tá depois que ele ele vai aparecer aqui ele vai aparecer aqui no canto em cima né você só vai fazer o que clicar iniciar né aí você vem na hora que você clicar iniciar ele vem aqui né é pedir aqui você escolher o perfil você esse perfil aqui tem que estar aberto aqui tá pessoal esse perfil aqui esse perfil tem que estar logado aqui eu tenho primeiro lugar tá é no perfil aqui para que você não possa né tipo ele vai fazer sozinho depois que você apertar aqui né ele vai pedir depois que você dizer ok aqui ele vai vir a abrir uma outra aba e vai começar automaticamente aí você pode deixar aí aberto pode fazer o outro outro trabalho tá então e para o Android também vai ter uma extensão com Android se você tiver aí no teu é ele vai ainda construir tá ainda construindo né vai ter extensão depois vai fazer um vídeo vem colocar a extensão aqui tá agora nesse caso aqui tá só para a extensão do computador tá e aqui pessoal como já coloquei no outro vídeo você vai fazer o que ganhar seguidores né você tem aqui um saldo você diz quanto é que você quer gastar aqui e e também as pessoas vão é clicando não é para você você vai ganhar seguidores você vai mostrar só vai clicar e vai seguir você entendeu então é assim que funciona e aqui tem como usar tem o nosso contato tá então essa plataforma aqui é a caso tá caso aí já tem mais um vídeo aí eu já trouxe aqui para poder é dar mais uma uma pincelada aqui né nessa nessa plataforma tá pessoal então o que eu já vim aqui entrei em contato com eles aqui por esse meio aqui né entrei em contato com ele para isso poder colocar colocar um botãozinho aqui e sair porque não tem um botão de sair tá então a plataforma tá em construção né você vai tá pegando do início tá bom pessoal então esse aqui é a caso tá na plataforma aí que você vai ganhar é seguindo as pessoas caso um ganho dinheiros e seguidores com suas redes sociais tá então quem gostou dá um joinha quem não foi inscrito se inscreva ativa o sininho para quando subir um vídeo você ser notificado e muito obrigado por ter ficado no final do vídeo e eu vou ficando por aqui um forte abraço e tchau tchau E aí